Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Que de pai original, faz ela perder a postura Hoje é dia de caô, pode chamar tuas amigas Pra novinha tu é bola, fica de quatro e se pina GW quem tá cantando, pra novinha glicando por cima Caralho, xerecão, xerequinha, xerecão, xerequinha Vai foder, velha, 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 velha Pum, 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 sem camisinha Vai foder o velha, velha, velho, velha, velha Pum, 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 sem camisinha Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá cula a dente, não tiro de dentro O menor aqui da drompa, foco desse em sentimento Tá cula a dente, não tiro de dentro DJ Caio original, fazendo a pedepostura Hoje é dia de caô, pode chamar tuas amiga Pra novinha tu é bola, fica de 4 e se empina GW quem ta cantando Pra novinha geekando por cima Caralho, gerekão, gerekinha Vai foda que qual jerequinha vai foda velha pele velha pele sem camisinha Se ficar de quatro e quatro horas de pao dentro Tá cul optimization, não tiro de dentro ho O menor aqui da tropa vai poder sem sentimento O menor tá burradão e vai poder sem sentimento